Essa investigação, ela revela alguns números que falam por si, res, ipsa, plopleto. Aqui a gente tem que estudar um pouquinho de latim naquela época. Até agora, até hoje, dia 12 de maio, foram realizadas 917 buscas e apreensões. Isso nas quatro unidades em que essa investigação se desenrola. Somente no operante ou supremo, nós temos até o dia 12 de maio, 156 quebras de sigilo fiscal, 215 quebras de sigilo bancário, 147 quebras de sigilo telefônico, 34 quebras de sigilo telemático, 5 quebras de sigilo de dados, 19 sequestros de bens e 4 sequestros de valores. Nós realizamos, até agora, 160 acordos de colaboração premiável, em primeiro grau e perante o supremo, sendo que, desses, 136 acordos foram realizados com pessoas em liberdade, sem nenhuma constrição à sua liberdade de locomoção. E 24 pessoas detidas, pessoas com restrição à sua liberdade de locomoção. Portanto, são 85% dos réus colaboradores firmaram os respectivos acordos em completa liberdade. E somente 15% firmaram acordos com restrição de liberdade. Eu queria falar um pouquinho desse Instituto da Colaboração Premiada, que tem muito, eu diria, tem muito comentário sem muito fundamento sobre o que é essa história. Então, a primeira grande comentário de início era esse de que o colaborador, ele é o Acaugüete, ele é o X9, ele é o dedo duro, ele é o... Não se trata disso, não é um dedo duro, o colaborador, o nome está dizendo, ele é colaborador da justiça. Ele ajuda a justiça a desvendar organizações criminosas, ele confessa os crimes que praticou, indica os coautores e os comparsas desse crime e colabora com a justiça. Em colaborando com a justiça, ele tem que ter uma premiação em razão da colaboração. Então, ele não chega e aponta o dedo e diz assim, o professor Brina cometeu o delito tal. Nada disso. Isso é tudo um... toda uma construção jurídica que é feita com um regramento legal e sob controle do judiciário, e é um duplo controle. Primeiro, na homologação do acordo que é feito e, segundo, ao final do processo, o juiz vai verificar a eficácia da colaboração naquele processo penal. Se ele entender que não foi eficaz, ele cancela a colaboração. E o colaborador toma a pena que tem que tomar.